Uma casa antiga no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo, foi transformada em abrigo para lésbicas, gays, bi e transexuais que não tem onde morar porque foram rejeitados pela família. Mantido por doações feitas por meio da internet, o local abriga oito pessoas, mas tem capacidade para doze. A casa chamada Casa 1 também planeja cursos e palestras sobre diversidade sexual. O visual considerado extravagante da travesti Maria Letícia nunca foi aceito pelos pais, líderes evangélicos. Eles tinham vergonha de mim, tinham vergonha de sair comigo. Então, sempre que meu pai ia em casa, ele comentava de alguém que tinha falado alguma coisa de mim para ele. Expulsa de casa em Manaus, no norte do país, veio para São Paulo em busca de respeito. No entanto, mais decepção. Eu já fui agredida no centro, já fiquei na rua no centro. A gente mora no país que mais mata travesti no mundo, né? E eu ouço ameaça se eu for comprar um pão. Aqui do outro lado da rua eu já ouço ameaça, né? Até descobrir este lugar. A casa já era verde na planta original de 1910, mas no século XXI ganhou as cores da diversidade. Aqui agora funciona a casa 1, número que marca o início de uma nova fase de vida para quem mora aqui. O primeiro lar para o recomeço. É o que espera Maria Letícia ao lado de novas amigas, como a transexual Cindy, que foi expulsa de casa pela mãe após utilizar hormônios femininos. Eu lembro de uma vez que a minha mãe olhou a minha bolsa e ela achou. E nisso que ela achou, ela falou que se eu fosse continuar fazendo isso, era para mim para fora de casa. Recém-inaugurado, local sem vínculos governamentais, já abriga 8 moradores e tem capacidade para 12. Irã, o idealizador do projeto, usou o próprio nome para organizar um financiamento coletivo na internet. Até agora, conseguiu 112 mil reais para manter a casa por um ano. O tempo de permanência dos moradores é de aproximadamente 3 meses. É um tempo suficiente para a pessoa começar a se recuperar e organizar a sua vida. Caso a pessoa não tenha conseguido se estabilizar nesse período, o contrato pode ser renovado por mais 3 meses. No Sobrado, a expectativa é que o primeiro andar onde fica a moradia vire uma ONG. No térreo, uma associação onde serão oferecidos cursos e palestras, além de uma biblioteca. Voluntários e colaboradores de diferentes áreas devem ajudar na reestruturação dos moradores. A gente tem uma profissional, uma ginecologista obstetra, que faz o acompanhamento. Ela também faz um trabalho de DST, prevenção, e que a gente também vai estender para a comunidade. A ideia é que a gente se formalize, busque parcerias do Estado e parcerias privadas, porque a demanda é muito grande.